Vamos falar de segurança pública. Terminou, há pouco, uma entrevista coletiva da Polícia Civil sobre o caso do bebê encontrado morto em uma sacola aqui em Chapecó. Bom, segundo a Polícia Civil, a mulher que abandonou a criança foi identificada. E ela disse ao doutor delegado em depoimento que já tem três filhos e escondeu a gravidez dos familiares. Dom Jovan Petri, os detalhes do caso no ar. Após dois dias de trabalho, a Polícia Civil encontrou a pessoa que abandonou a criança no último domingo aqui em Chapecó. Criança que infelizmente acabou morrendo. Doutor, como se deu esse trabalho até a conclusão deste, pelo menos na primeira parte desse trabalho? Certo, a dica de Chapecó foi acionada no domingo, dia 17, após o encontro do corpo de uma criança ali na rua Terezópolis. A partir daquele momento ali, então, os agentes aqui da DIC trabalharam incansavelmente por aproximadamente 48 horas, sem intervalo, a fim de identificar quem poderia ter realizado essa bárbara conduta que resultou na morte de uma criança com um dia de vida. A partir desse momento, então, a partir de segunda-feira, com o auxílio da comunidade, foi muito importante, recebemos várias informações. A DPCAM aqui de Chapecó contribuiu com informações também. Conseguimos identificar, então, a pessoa que teria abandonado essa criança na sexta-feira à noite, né? Naquele local, um terreno baldio, que, segundo o depoimento dessa pessoa, a criança teria nascido na quinta-feira à noite. Nasceu em casa essa criança. Na sexta-feira, com o objetivo de esconder essa gravidez, também ela relatou que não queria, não tinha condições, não queria criar mais um filho, ela acabou decidindo por realizar essa conduta aí, bárbara, né? De abandonar a criança na sexta-feira à noite, num terreno baldio, enrolada numa toalha, e essa sacola na qual a criança foi encontrada, a sacola estava no local, segundo ela, acabou deixando a criança. Antes ainda de deixar a criança, acabou amamentando essa criança, né? E, posteriormente, abandonou a criança ali na sexta-feira à noite e, infelizmente, foi encontrado, então, o corpo no domingo, né? Doutor, alguns dias ou semanas antes, ela realizou o ultrassom, né? Uma situação totalmente fora da curva, já que em nenhum momento ela havia buscado atendimento hospitalar ou médico. Pois é, foi um detalhe que nos chamou a atenção, né? Tendo em vista que ela não realizou um pré-natal, ela não realizou nenhum acompanhamento, né? Então, isso já nos leva a deduzir que já era uma intenção desde o início, né? Porque não há motivos para uma mãe não realizar um tipo de acompanhamento médico, que é o recomendável, né? Mas aí, no início do mês de dezembro, ela acabou realizando uma ultrassom. Então, já estamos com a cópia desse documento também, que verificou-se ali que a criança já estava com 36 semanas, né? Até questionada essa pessoa, o porquê ter largado, deixado essa criança num local ermo, né? Sendo que poderia ter deixado num local de circulação, que a criança teria alguma chance de sobreviver, né? Poderia ter sido socorrida por alguém, né? Ela relata que achava que alguém poderia ouvir, mas a gente que, quem já conviveu com uma criança de um dia de vida, sabe que o choro é um choro muito sensível ainda, muito... Dificilmente alguém ouviria, tendo em vista que essa criança estava dentro de um terreno baldio, é aproximadamente 20, 30 metros de uma rua que tem pouca circulação de pessoas, né? Que tem poucas casas naquele local. Bom, doutor Eder, mate, obrigado pelas informações. Então, Eduardo, está aí concluída esta parte do trabalho. A pessoa de 29 anos foi encontrada, já foi ouvida pelo delegado. A partir de agora, terão os outros complementos, como juntar documentos importantes também para a conclusão desta investigação. Eu volto contigo no estúdio. Eu me sinto incapaz para comentar isso. Verdade. Eu me sinto totalmente despreparado para fazer qualquer tipo de comentário. Porque a situação é tão grave que... Verdade, gente, me bloqueia o raciocínio. Me bloqueia o raciocínio. E eu estou há muito tempo tendo um cuidado muito grande com os meus comentários que eu já falei aqui e, de repente, você não acompanha diariamente o Balanço Geral, você não acompanhou quando eu falei, eu vou repetir. Eu estou há alguns anos já, mais ou menos de 2018 para cá, mudando a minha conduta e pensando assim, Prado, o teu comentário vai edificar na vida de alguém? Vai. O faça. O teu comentário não vai edificar nada na vida de ninguém? Não o faça. Porque vai ser inútil. E eu fico num momento desse... Imagine uma espada e o Pradão caminhando em cima do fio daquela espada. É assim que eu me sinto nessa hora. Rapaz, família do Balanço, Tem tanta gente por aí gastando centenas e centenas, milhares de reais com testes, exames, tentativa de engravidar, de gerar um filho de uma maneira e tem esse sonho e não consegue. Aí, a pessoa tem essa graça, que no meu entendimento é a maior revelação que Deus ainda acredita na humanidade. Eu acredito que cada vez que uma criança vem ao mundo, é uma uma avaliação de Deus dizendo assim, eu estou mandando mais um ser, mais um anjinho para esse mundo, porque eu acredito que a humanidade pode melhorar. E de repente, esta vida vai ajudar a melhorar essa humanidade. Eu penso assim. Se estão enganados, não sei, mas é a maneira que eu penso. Aí, na situação mais nobre que é a vida, tem um abandono de incapaz. Ô Prado, abandono de incapaz? Sim, não é um termo pejorativo. É um abandono de incapaz. Porque um bebê, com este tempo de vida, ele é incapaz de se auto sustentar e de se auto indefender. Defender é o abandono de um incapaz. que, por ser tão frágil, morre. Como o delegado falou, seria mais fácil ter entregue na frente da casa de qualquer uma família por onde a pessoa passou. Eu não estou aqui fazendo condenação de ninguém. Longe disso. Estou aqui comentando dentro da minha alta burrice, incapacidade e conhecimento que nós temos que pensar mais na vida. Nós temos que melhorar a nossa conexão com Deus. Tudo está se perdendo, nada mais tem valor e o mais fácil é ir atirando os momentos de vida em qualquer lugar. Faça você a sua reflexão em casa, principalmente você que tem filho, você que tem filha, faça a sua reflexão. Porque quando uma... Só bem rapidinho, Ângela, para terminar aqui. Não esqueça, você pai e você mãe, quando uma criança vem ao mundo uma nova vida vem ao mundo, a responsabilidade não é só da mãe e não é só do pai, porque os dois estavam juntos para gerar aquela vida. Os dois são responsáveis pelaquela vida, do momento da concepção até que eles existam. que eles são responsáveis